Amazonitas semijóias agora com a coleção filhos. A gente adora carregar eles com a gente, né? No coração, sempre. Eu tenho um casal, um menino e uma menina, até tô com a minha pulseira aqui da Amazonita. Vamos começar falando dos colares que estão lindos. Aqui, qualquer colar, 49,90. E esse mês ainda você tem 20% de desconto. É isso aí. De 49,90 com 20%, vai sair aí 39,90. É fantástico, né? E as pulseiras? São pulseiras lindas. Tem como essa que eu estou, linda com pérolas. Essa outra pulseira, gente, olha que coisa linda. Em zircônia, é super importante falar que é pedra, por 59,90. O preço dela é 59,90, mas ainda tem 20% de desconto. Todos os colares com pérola. Aqui a gente também tem a mandala, linda, meus filhos amados. E pra quem quer a coleção completa ou quer levar só o brinco, por exemplo, também tem. Olha, aqui a gente tem um brinco em zircônia. Enfim, tudo isso é Amazonita Semijóias pra você aqui no Ribeirão Shopping, Piso Califórnia, Setor Imigrantes. Você estando na Praça de Alimentação, no corredor do H2 Shop, à primeira esquerda, e você chega aqui na Amazonita. Então, corre pra cá! Piso Califórnia, Setor Imigrantes.